Chiceira Chilaino O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde, mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir, volta amor Arrocheta, eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Manda boi, manda boi Abra a fonteira, solta o touro, vaqueiro, cabra e varado Rola que manda boi, manda boi Pode ser vizinho com a roupa, meu cavalo é testado Rola que manda boi, manda como você Como Que parada é essa Eu sou que nem Muriçoca A que tu só ganha Piga, piga Piga, piga, toma E tá na picanaro Toma, rica, toma Piga, toma Piga Piga, toma Piga, toma Piga, toma Piga, toma Piga, toma Piga, toma Aumentar o som Amor não manda trevida